Ia, mas não ria. O menino andava naqueles dias de muita tristeza. Foi quando um lindo pássaro pusou ao seu lado e olhou nos seus olhos. Levantou o voo com suas asas enormes e coloridas, levando embora toda a tristeza do menino. Agora o menino só quer saber de rir e brincar. Rir e brincar, rir e brincar. Rir e brincar, meu sonho é voar. Rir e brincar, meu sonho é voar. Rir e brincar, meu sonho é voar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.